...nesta Páscoa, fazendo ovos maravilhosos na companhia de seus filhos, seu marido, sua família, dentro da sua própria casa, no curso Ovos de Páscoa Lucrativo, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para faturar muito nesta Páscoa. Se você já é confeiteira, mas tem dúvida ainda de como fazer um ovo de pote maravilhoso desse, essa casquinha maravilhosa de pipoca que derrete na boca, essas casquinhas coloridas para criança que chamam a atenção muito. E esses ovos de colher da Frozen, do Lume Aranha, são maravilhosos, gente! Se você ainda tem dúvida de como rechear os seus ovos e fazer aquela temperagem tão temida que todo mundo fala, eu estou aqui para te dizer que eu tenho a resposta certa para você neste curso. E se você nunca fez um doce na vida e anda se perguntando como eu posso faturar com ovos de Páscoa sem experiência, pois o curso online de ovos de Páscoa lucrativos vai desde a seleção dos melhores ingredientes, temperagem e toda a montagem dos seus ovos passo a passo, e com uma linguagem simples e objetiva. E eu te garanto que você vai aprender e vai faturar muito. As aulas são em vídeo e você vai poder assistir quantas vezes você quiser e quando quiser. Eu garanto que você vai se tornar um especialista em ovos de Páscoa da noite para o dia. Isso não é demais? Você vai aprender as técnicas de confeiteiras de grandes empresas para que seu ovo tenha uma aparência profissional. Eu vou mostrar passo a passo de cada etapa para que não fique nenhuma dúvida. Além disso, se você fizer sua inscrição agora, eu vou te dar livre acesso à comunidade de confeiteiras. Uma comunidade secreta, online, onde você poderá tirar todas as suas dúvidas. Além disso, você vai poder trocar receitas, tirar as suas dúvidas comigo e com milhares de confeiteiros de todo o Brasil. Demais, né? Só esse acesso a essa comunidade já vale muito mais do que você pagará para fazer sua inscrição nesse curso. E eu preciso te dizer que ainda tem mais. Se você se inscrever agora, eu vou te dar os seguintes presentes. Você vai ganhar um livro online com mais de 100 receitas, inclusive receita zero, ovos de colher, ovos de corte, ovos trufados, casquinhas crocantes. Você vai ganhar também um kit de logomarcas prontas para você imprimir, cartões de visitas prontos para imprimir e além de brindes surpresas que ainda tenho para você. O melhor de tudo é que o curso de Páscoa de ovos lucrativos é 100% online. Você pode acessar de onde estiver, onde quiser, diretamente do seu computador. Tá no seu horário de trabalho? Quer relaxar? Aproveita para assistir o curso online. O acesso é ilimitado, gente. Você pode assistir quantas vezes quiser. Teve dúvida em alguma questão? Vai lá no curso. Assiste. Tira todas as dúvidas. Quando você quiser, onde quiser, a hora que quiser. Não tem problema nenhum. E quando você tiver assistindo todas as nossas aulas, você receberá um certificado profissional de conclusão do curso. E você ainda tem garantia total de 7 dias. Então corre, aproveita o seu cupom de 80% de desconto e garantar agora a sua vaga. E quando você tiver assistindo todas as nossas aulas, você receberá um certificado profissional de conclusão do curso. E quando você tiver assistindo todas as nossas aulas, você receberá um certificado profissional de conclusão do curso. E quando você tiver assistindo todas as nossas aulas, você receberá um certificado profissional de conclusão do curso.